O mundo atual coloca e mantém a maioria das pessoas em dificuldades financeiras, somente um pouco acima do limite da revolta. Tenho fome. Manter alguém devedor e emocionalmente assustado é hoje a forma mais comum de controle de massas. Sob a capa da democracia, a filosofia deste sistema é levar as pessoas à escravidão. A escola educa para o emprego e para a dependência. A pressão social e as instituições financeiras instigam ao endividamento. Os meios de comunicação vinculam mensagens que levam as pessoas a viverem com medo do presente e do futuro. E uma pessoa assustada é facilmente manipulável. Mas uma pessoa sem medo é um ser livre. O mundo precisa de gente que vença o medo. O mundo precisa de quem se livre das dívidas e da dependência. O mundo precisa de pessoas generosas e felizes. O mundo precisa de quem liberte outras pessoas. O mundo precisa de heróis. O mundo precisa de ti. Já apanhámos chuva, mas agora vamos tomar sol por além-dia. Até já! Legenda por Sônia Ruberti E aí